Olá pessoal, sejam bem-vindos e a receita de hoje é salpicão. Então produção, solta a vinheta e me acompanhe! Nós vamos precisar de um peito de frango já cozido e desfiado, azeitonas verdes sem caroço e já cortadinhas, milho verde, creme de leite, maionese, batata palha, uva passa escura, uva passa branca, ervilha, vou estar utilizando também maçã, aqui eu estou utilizando a maçã Fuji, que eu acho que ela é mais gostosa para o salpicão, vou estar utilizando também o suco desse limão depois de ralar as maçãs, eu vou passar nelas para evitar que elas fiquem escuras, para não escurecer, é uma dica bem legal para vocês aí, e duas cenouras. Outra dica também galera, eu não vou, como eu falei, eu vou ralar elas, a cenoura e a maçã, então eu vou estar utilizando esse lado aqui mais grosso aqui do ralador, tá? Tem esse aqui, tem esse aqui, esse lado maior aqui, belezinha? Então meus queridos, já voltamos, vou preparar aqui a cenoura e a maçã, e já volto com vocês aí. Tchau, 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 tchau. Aqui meus queridos, a maçã já raladinha, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui uma faca, deixa eu espremer um pouquinho esse limão, é sempre bom fazer isso aqui com limão, fazer uma massagem, para ele liberar o suco aqui, fica mais fácil daí. Espremer aqui com limãozinho, como eu falei para vocês, isso aqui vai evitar que a maçã fique escura, vai conservar por mais tempo daí. Vou tirar bem esse suco aqui, espremer bem, misturar. Eu prefiro a maçã ralada, galera, tem gente que já prefere os pedaços maiores, eu acho que sempre faço assim, fica muito legal. Misturo bem, vou reservar agora, e aqui a cenoura ralada também. Então vamos começar a preparar. Não tem uma ordem, mas eu faço o seguinte, vamos pôr aqui primeiro, já tem a cenoura, o milho, aqui a ervilha, a ova passa escura, a ova passa branca, aqui a azeitona, e agora galera, vou mexer um pouco, vou misturar primeiro esses ingredientes aqui, vou mexer, misturar bem eles. Uma misturadinha, agora vou reservar também aqui para o ladinho, uma outra de gelinha, eu vou colocar aqui a maionese, todos os ingredientes galera, a quantidade certa, na descrição do vídeo, beleza? o creme de leite aqui vai me ajudar para tirar aquele gosto forte que fica a maionese, tá? Então fica bem bacana, não vai ficar aqui muito salpicão aí por aí que eu já comi, fica muito forte o gosto da maionese, até o cheiro dela fica. Então, cremezinho de leite aqui, misturar bem, misturar bem, vai ficar muito bom, vai ficar bacana. Ó, misturou bem, homogêneo, olha que bacana, até a cor da maionese já muda, beleza? Então agora, vamos começar galera. Por que que eu gosto de misturar primeiro esses ingredientes aqui? Porque para misturar agora o frango, fica mais fácil, tá? Ó, vamos pôr o nosso franguinho desfiado, ó, bem desfiadinho, e vamos adicionar nossa maionese aqui com creme de leite, nosso creme, ó, e aqui aquela maçãzinha que tava ali já no jeito, um limão, ó, O sal aqui galera, eu já tempero, o tempero, eu já cozinho o frango, tá? Com caldo de galinha. Então, eu acho, assim, eu gosto de pegar agora e corrigir o sal na montagem. Se você quiser mexer tudo, experimentar e vai, e corrija o sal aqui já na, na tigela, tá? Isso aí, vocês quem sabe. depois eu vou mostrar pra vocês. Então agora, meus queridos, eu vou mexer bem. Isso aqui, ó, bem misturadinho. Vocês devem estar se perguntando, mas e a batata palha? Então, agora na montagem, eu vou mostrar pra vocês onde vai a batata palha. Deixa eu pegar aqui uma travessa, ó. Agora, vou pôr a metade desse salpicão na travessa. espalha bem ele. Espalha bem ele. Bem espalhadinho. Tá fazendo aqui uma caminha. espalha bem. E agora o que eu falei do sal pra vocês, galera. Eu corrijo o sal assim, ó. Uma pitadinha de sal, espalhou aqui em cima, ó. Tá bem pouquinho, tá? E agora vamos fazer aqui uma camada de batata palha. Por que eu faço isso? Pra batata palha não amolecer. Se misturar muito ela com a maionese e os outros ingredientes ali, na hora vocês forem comer, ela vai estar bem mole. Então, eu prefiro fazer isso aqui, ó. Uma camada de salpicão e uma camada aqui de batata palha. Façam aí também se vocês tiverem uma travessa transparente, alguma coisa assim. Até pra o pessoal ver. Fica bem legal as camadas aqui, ó. Coloquei. Agora eu venho com o resto do salpicão. Ó. Já vai espalhando ele aqui. Hum. Eu já tô babando aqui em cima, galera, nesse salpicão. É muito bom. E se vocês fizerem desse jeito, não tem erro. Vai dar certinho. Tenho certeza que vocês vão gostar. Aqui da mesma forma, ó. Espalhe de novo. E aqui é o seguinte, galera. Eu vou cobrir ele agora com um plástico filme. Vou levar aí. Eu não gosto de deixar muito tempo na geladeira. Só mesmo o suficiente pra ele gelar. Ficar geladinho. Que o salpicão é gostoso. Geladinho, tá? Então aí eu sempre utilizo uma hora. Tá? Ó. Espalha bem aqui. Depois eu volto e aí eu termino com a última camada de batata palha. Ó. Antes disso, dou mais aqui uma corrigidinha no sal, ó. Bem pouquinho, tá? Ó. Só uma pitadinha. E é isso aí, meus queridos. Agora vou levar pra geladeira e já voltamos com essa maravilha. Tá aí, meus queridos. Nosso salpicão já geladinho. Ó. Vou tirar aqui, ó. E agora, como eu falei pra vocês, ó. Vou finalizar. Isso aqui, galera. Vocês façam essa última camada, tá? Deixa pra fazer na hora de servir. Um pouquinho antes de servir. Como eu falei pra vocês, isso vai manter a batata palha crocante, ó. Vai espalhando aqui. Essa travessa, quando eu faço, tá? Dá tranquilo aí pra até oito pessoas, tá, galera? Então, aí vai dar fome de cada um. Ó. Espalhou bem. Bem espalhadinho aqui. Fechou bem. Isso aí, ó. E agora, pra nós dar uma decorada. Eu acho que fica bem legal também. Ó. Um tomatinho cereja. Ó. Faz aí do seu jeitinho aí. Tá? Ó. Fica bem bacana também. Eu acho que tem tudo a ver a cor aqui, ó. Com o Natal. Aí, ó. Pra servir pra galera. E tá pronto, meus queridos. O nosso salpicão simples assim, ó. E agora, deixa eu provar essa delícia. Vamos ver como que ficou. Deixa eu com a ajuda aqui. A produção tá de olho. Tira o olho, produção. Esse pedaço aqui é meu. Olha que delícia. Hum. É maravilhoso, gente. Maravilhoso. Então agora, ó. Que maravilha. Então, deixa eu experimentar. Hum. 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 Galera. Delícia. Hum. 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 Salpicão aprovado Pelo simples assim Galera, gostou desse vídeo? Deixe um comentário Se tiver alguma dúvida Deixe no comentário que eu vou responder Se tiver alguma receita Como aqui, quem me pediu essa receita Vou mandar um super abraço e beijo Para a Thelma Ela mora lá no Japão, para ela, a família dela Para o filho dela, o marido dela Para todos vocês, Thelma minha querida Beijo, daqui o salpicão que você pediu E se você aí tem alguma outra receita Que queira ver aqui no canal Agora para o final do ano Deixe nos comentários E galera, o próximo vídeo vai ser O vídeo da Rabanada Assada e frita, então Fiquem ligadinhos, deixa aí o sininho ativado Espalha para geral em todas as suas redes sociais Dá uma ajuda para nós aí Falou galera, fico por aqui É nóis E eu vou comer essa maravilha Tchau